Os meteoros são fenômenos completamente imprevisíveis. Você pode até saber a época onde eles podem acontecer com mais intensidade, como é o caso das chuvas de meteoros anuais, mas somente pouquíssimos casos de meteoros na história foram previstos antes de ocorrerem. Pois é, foi um fenômeno inesperado assim que aconteceu na Bahia e, simplesmente, pode ser um dos maiores meteoros vistos no ano de 2023 no planeta. Graças às câmeras de segurança e aquelas que são responsáveis por registrar o céu todas as noites, o fenômeno foi visto de ângulos impressionantes. Detalhe, há até o registro raríssimo do som do evento. No vídeo de hoje, vamos entender exatamente o que aconteceu e conferir os registros sensacionais. Você pode ter certeza de uma coisa, neste exato momento, em algum lugar do planeta, um meteoro está atravessando o céu. Na realidade, anualmente, toneladas desse tipo de material são consumidas pela atmosfera e, se você dedicar alguns minutos para contemplar o céu todas as noites, é bastante provável que, em algum momento, você testemunhe uma estrela cadente passando. Dado a uma natureza altamente imprevisível desse tipo de fenômeno, sempre é uma surpresa notável presenciar tal espetáculo nos céus. Pois bem, um fenômeno de proporções gigantescas aconteceu neste dia 17 de dezembro, bem ao meio do estado da Bahia e, por alguns segundos, a noite se transformou em dia. O fenômeno assustou muita gente e com razão, já que até o estrondo foi audível a dezenas de quilômetros de distância. Mas o que exatamente aconteceu por ali? Bom, aqui temos um clássico caso de um bólito, mas com informações tão raríssimas que poucos fenômenos do tipo foram capazes de proporcionar até hoje. A história começa há 5 bilhões de anos, quando partículas presentes na nebulosa primordial do sistema solar começaram a se agregar por meio da força gravitacional. Esse processo, essencialmente, de origem a todos os corpos celestes que orbitam o Sol atualmente, incluindo os planetas. No entanto, parte desse material não foi integralmente usado para formar os corpos celestes e o que restou agora compõe nuvens de detritos distantes do Sol ou permanecem em órbitas mais ou menos estáveis ao redor da estrela. Algumas dessas rochas que vagam pelo sistema solar podem ter uma origem direta vindas de desprendimento de um corpo menor, como acontece com os cometas, mas uma outra parte pode ter uma origem esporádica. Isso é, não há ligação direta com nada e deve ter se formado a partir da nebulosa primordial. Esse caso recente da Bahia certamente foi causado por um meteoroide esporádico. De qualquer forma, independentemente da rocha que encontrar o caminho da Terra, ela sempre vai adentrar a atmosfera a atingir velocidades mais do que supersônicas, atingindo milhares de quilômetros por hora. Em média, uma rocha espacial começa a emitir um brilho intenso quando alcança aproximadamente 90 km de altitude e entra em contato com a parte mais densa da atmosfera terrestre, mas isso pode variar de acordo com o ângulo de entrada e velocidade. Ao contrário do que muitos imaginam, a própria rocha espacial não é responsável pela emissão do brilho, bem como o fenômeno também não é desencadeado pelo atrito com o ar. O que acontece no momento do fenômeno é um pouco mais complexo e vamos entender logo mais. Na maioria das vezes, o fragmento de rocha que causa um meteoro pode ter um tamanho de um mero grão de areia, mas também há casos específicos que o tamanho pode chegar ao tamanho de um carro. Embora esse último motivo seja um pouco mais raro, de vez em quando podemos observar o que os astrônomos chamam de bólido, um meteoro que pode ser relativamente comum, só que brilha tanto quanto a lua cheia. Esse fenômeno não requer uma rocha de dimensões extraordinárias para ocorrer e apenas alguns centímetros de diâmetro podem ser suficientes para transformar a noite em dia. Chegamos então ao que de fato aconteceu na Bahia da Bahia neste dia 17 de dezembro. Simplesmente um bólido gigantesco. Acredite, há tanto que falar sobre esse meteoro que é difícil saber por onde começar, mas as imagens são de fato impressionantes. Registradas por câmeras de segurança espalhadas por todo o estado da Bahia, o fenômeno ainda pode ser avistado desde Juazeiro do Norte, no Ceará, até Belo Horizonte e Minas Gerais. De forma inacreditável, o meteoro ainda foi avistado por um satélite no espaço, onde o sistema de captura de raios do GOES-16 simplesmente avistou o clarão do bólido rasgando a atmosfera, nos dando também a localização aproximada onde o fenômeno teve o seu ápice. Afinal, o bólido em si consegue se deslocar pela atmosfera de dezenas a centenas de quilômetros. Tudo depende de quanta massa ele tinha antes de encontrar o ar. Algumas imagens foram registradas com câmeras de segurança em cidades como Seabra, Livramento de Nossa Senhora, Várzea do Poço e Tanque Novo, na Bahia. Na realidade, são tantos vídeos que é difícil descrever todos os lugares, mas é a prova como o fenômeno foi incrivelmente documentado, inclusive com áudio. Sim, é isso mesmo, uma câmera de segurança simplesmente pegou o som no momento em que o som chegou no microfone embutido ali. Recomendo agora que você coloque fones de ouvido para ouvir esse estrondo um pouco melhor, que vai ser repetido algumas vezes. Vamos ouvir. Bom, o que acabamos de ouvir é o que os pesquisadores chamam de Sonic Boom, mas há algumas ressalvas importantes sobre o áudio do evento. Se olharmos no horário descrito na câmera, ela marca 21 horas e 39 minutos, mas o evento aconteceu às 21 e 36. Essa discrepância de horários pode ser explicada pela velocidade do som, que é muito menor que a da luz. Temos aproximadamente 3 minutos e 20 segundos de diferença entre a luz e a chegada do som, o que nos dá aproximadamente 68 quilômetros entre essa câmera e o bólido, considerando o deslocamento do som na atmosfera a 340 metros por segundo. Simplesmente fantástico! As imagens impressionantes também foram capturadas pela rede de monitoramento meteorológico do clima ao vivo, com câmeras espalhadas por todo o país e responsáveis por observar o meteoro até fora da Bahia. Detalhe, essas câmeras mostraram que o fenômeno pode ser visto a pelo menos 600 quilômetros de distância. Essa distância ainda pode ser maior e chegar aos 800 quilômetros. Bom, foi registrado do espaço, teve o som do evento gravado e ainda foi pego em outros estados. Podemos dizer que se esse não for, pelo menos está entre um dos maiores eventos mundiais do tipo a ocorrerem neste ano de 2023. Mas por que o fenômeno brilha tanto assim? Bom, lembra que falamos do atrito com o ar? Pois bem, é um pouco mais complexo que isso e os astrônomos chamam o que acontece ali de compressão adiabática. Aqui, a atmosfera da Terra sofre uma compressão do ar à frente da rocha devido às altas velocidades e quando um gás é comprimido, ele tende a aquecer. Ele aquece muito, transforma o gás em plasma e chega a temperaturas comparáveis à superfície do Sol. Por isso, o brilho é tão intenso, considerando que podemos ter velocidades acima de 50 mil quilômetros por hora no processo de entrada atmosférica. Até o momento em que estou gravando este vídeo, não há estimativas de massa e velocidade, mas dadas proporções, certamente estamos falando de números elevados e podemos até ter fragmentos na superfície. Algumas imagens mostram até sinais claros de fragmentação ainda no ar. E juntando ao fato do fenômeno ter sido audível, não resta sombra de dúvidas que caíram meteoritos no solo. Enfim, um fenômeno verdadeiramente fantástico e raro. Mas me conta aí, você observou? Deixa um comentário aqui no vídeo. Esse foi um fenômeno fantástico para fechar o ano. Sempre fique de olho no céu. Meteoros são imprevisíveis e nunca se sabe quando outro assim aparecerá. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho